Amém? Vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o texto que nós estamos estudando aqui todo domingo, Mateus 6, verso 24 a 34. Primeiro domingo eu falei que a ansiedade é irracional, o nosso tema é vencendo a ansiedade, a ansiedade é irracional, ela é inútil, ela é incrédula e a ansiedade só provoca inquietação. No domingo passado eu falei que a fonte da ansiedade é a busca por reputação, status, aparência, prestígio, aprovação dos outros, no início do capítulo 6 de Mateus Jesus fala sobre isso, a busca por isso nos causa muita ansiedade. E a segunda fonte de ansiedade é a busca por riqueza, ficar rico, ganhar dinheiro, ter uma segurança financeira, essa é uma das causas também da ansiedade que tem afetado muitas pessoas. Hoje eu quero ministrar sobre esse texto, sobre esse tema, mas eu quero na segunda parte dessa mensagem falar um pouco sobre a tragédia que aconteceu aqui na nossa cidade, pessoas próximas de nós aqui nessa semana. Então eu queria que você acompanhasse bem atento aí essa mensagem, essa exposição da palavra de Deus, tá bom? Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Senhor, fala ao nosso coração através da Tua Palavra, que nós possamos estar atentos e abertos ao que o Senhor quer nos ministrar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Uma das minhas ilustrações preferidas, que você já ouviu aqui várias vezes, depende do tanto de tempo que você está aqui na igreja, você está há pouco tempo, você nunca ouviu. Então, sempre é a primeira vez. Numa aldeia, tinha um homem que tinha a reputação de ser muito sábio, e as pessoas iam visitá-lo, vinham de longe para se aconselhar com ele. E todos saíam de lá gratos pelo conselho que ele dava. Só que depois de um tempo, as pessoas descobriram que ele era surdo, ele não ouvia direito o que as pessoas falavam. E ele só dava um tipo de conselho para todo mundo, e todo mundo saía lá grato pelo conselho. Pois descobriram que ele só falava a mesma coisa para todos. E o conselho que ele dava em resumo, para tudo que as pessoas traziam para eles, de dúvidas, de questionamentos, de perguntas, o conselho que ele dava se resumia na frase, simplifique, meu filho, simplifica, minha filha, simplifique. E as pessoas saíam de lá assim, maravilhadas. Esses dias eu li um livro do Bill Hybels, que é um pastor muito famoso dos Estados Unidos, pastor de uma grande igreja, e ele escreveu um livro chamado assim, Simplifique. Ele diz que ele dá palestras para grandes executivos americanos, pessoas muito famosas, e ele diz que o conselho dele é esse. e ele diz que as pessoas ali que o ouvem, grandes empresários, CEOs de grandes empresas, ficam emocionados, ficam assim, tocados com o conselho que ele dá, tanto é que esse conselho dele virou um livro, que chama Simplifique. Simplifique. E parece que esse é um conselho importante para hoje, nessa era da ansiedade, de complexidade da vida, de multiplicidade de coisas, de pluralidade de escolhas, de acúmulo de coisas, atividades, programações, reuniões, opções, nessa era de múltiplas coisas, de um acúmulo constante de coisas, esse conselho é muito importante, porque a maior parte da fonte dos problemas nossos, vem disso, da vida muito complicada, hoje tudo é muito complicado, a pessoa vai casar hoje, é uma complicação, vai ter filho então, é outra complicação, o povo antigamente casava, já tinha três, quatro, cinco, oito, dez filhos, e a coisa ia, e vai criando, a vida ficou mais complexa, mais difícil, mais cheio de opções, de preocupações, que nos estressam, que nos angustiam, você vai assistir um filme hoje? Você ia na locadora, antes pegava o filme, só tinha aquele para assistir, às vezes pegava dois minutos, você vai assistir um filme no streaming lá? Ah, momento de lá, vai assistir um filme. Aí você gasta meia hora para achar um filme, e aí você começa a assistir, no meu caso, não devia ter assistido esse filme, aí você para no meio, aí vai para o outro, para no meio, aí já perdeu, não assistiu nenhum nem outro. É muita coisa, é muita escolha, é muita opção, é muita opção. Você vai comprar alguma coisa, tem várias opções, você vai, é, você compra essa, fica arrependido de ter comprado a outra, o que você comprar, você vai ficar arrependido, porque tinha muita opção, tinha muita coisa. e quando eu me formei no seminário, eu li um livro, que marcou a minha vida, e marca até hoje. Esse livro está aqui comigo, esse livro diz que a simplicidade, é uma disciplina espiritual, é uma disciplina espiritual. Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Se você não leu, você deveria ler esse livro, o quanto antes. É um livro, que eu li há 25 anos atrás, e eu leio quase todo ano. Eu já dei curso sobre ele, já preguei sobre ele, mas volta e meia, eu volto para esse livro. Eu li esse livro, eu tinha me formado, eu estava começando o ministério, pastoral, uma igreja, e aí você tem um monte de, de ideias, de opções, de pensamentos, de correntes, de conselhos, de orientações, de linhas teológicas, linhas pastorais, linhas ministeriais, linhas eclesiastas, você tem um monte. E esse livro me ajudou muito, 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 e ajuda até hoje. E o capítulo dele, sobre simplicidade, é um primor. O que Jesus está dizendo aqui, para os discípulos? Voltem às necessidades. Se você tiver a sua necessidade atendida, comer, beber, se vestir, Deus supre, Deus cuida das suas necessidades. Se você tiver um foco, um centro, um objetivo, que seja o reino de Deus, se você tiver simplicidade, de propósito e foco, se você reduzir a satisfação, e a felicidade da vida, ao suprimento das suas necessidades básicas, e a transcendência do reino de Deus. Se você viver nesse, nisso daí, você vai viver livre da ansiedade, na mente de Jesus, é assim. Volte ao básico, volte à simplicidade, volte àquilo que é simples, faça aquilo que é simples. Então, hoje, ao voltar aqui no livro do Fosta, eu vou ler alguns trechos para vocês, eu lembro que, bem no começo mesmo, eu tinha acabado de me formar, eu ouvia vários concessos, tinha um pastor, que era o líder do presbitério, lá da região do norte do Paraná, ele dizia assim, quase que ele dizia assim, ensinava, aconselhava, pastor, tem que estar sempre bem vestido, bem vestido, ele só andava na linha, roupa social, sapato, pastor tem que ser bem vestido, porque o pastor representa a comunidade, onde você for, você vai no açougue, vai na padaria, você tem que ir bem vestido, eu falei, rapaz, do céu, você representa a comunidade, dizia isso, um outro me disse o seguinte, olha, quando as pessoas forem falar com você, falasse, pastor, eu quero conversar com você, você agenda, e marca um horário, depois de alguns dias, para a pessoa não pensar, que você é desocupado, então, a pessoa fala assim, e se tiver secretaria na igreja, mande ele marcar com a secretária da igreja, para você não ficar falando toda hora, para as pessoas não acharem, que é fácil falar com o pastor, rapaz, olha que conselho, um outro me falou, você tem que ter a visão estratégica, da carreira ministerial e pastoral, porque você vai começar nessa igreja, depois você tem que ir para uma igreja maior, aí você vai ganhar um salário maior, aí você vai conseguir esse cargo, uau, tudo conselho que eu ouvi, que me dava, todo mundo chega assim, quer dar conselho, pastor, já há 22 anos, 22 anos, tem que ouvir, e se eu ouvia, eu ouvia, e quando eu li esse livro, todas as disciplinas espirituais que ele fala, todas as disciplinas espirituais, e esse capítulo, sobre a simplicidade, me marcou profundamente, seu ministério tem que ser simples, como Jesus foi simples, como aquilo que Jesus ensinou foi simples, nada de complexo, nada de complicado, nada de difícil, nada de correntes teológicas complicadas, difíceis, nada de especulações teóricas, nada disso, você tem que ser simples, de propósito, simples de palavra, sim, sim, não, não, diz que vai fazer, faz, não se enrole, não complique relacionamentos, não tenha segundas intenções, não tenha interesses excusos, não crie relacionamento, imaginando o que vai ganhar, o que vai perder, seja simples e transparente, sempre, 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 e esse livro foi um primor, e eu quero compartilhar com você alguns trechos, simplicidade é liberdade, simplicidade, o contrário de simplicidade, simplicidade é duplicidade, duplicidade é cativeiro, a simplicidade gera alegria e equilíbrio, a duplicidade gera ansiedade e medo, o pregador de Eclesiastes observa que, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo, Eclesiastes 7,29, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo, 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 pense nessas frases, pense nisso que eu estou lendo, experimentar a realidade interior, liberta-nos externamente, a fala torna-se confiável e honesta, a simplicidade começa na unidade e no foco interno, a avidez por status e posição desaparece, pois não precisamos mais de status nem de posição, paramos com as extravagâncias da ostentação, não por sermos incapazes de arcar com o custo, mas por uma questão de princípio, os bens que temos ficam à disposição de quem precisa, unimos-nos à experiência de Richard Bidd, depois de meses sozinho no Ártico, registrou em seu diário, estou aprendendo que um homem consegue viver profundamente sem uma enormidade de coisas, você já assistiu um filme chamado O Náufrago, e você vê quando ele fica lá na ilha, sem nada, e ele tenta fazer o fogo, como ele sofre, aí quando ele volta, quando ele vai para o fogão e usa o fósforo, ele fica olhando para aquele fósforo ali, apreciando aquilo, um outro filme antigo que marcou minha adolescência, muito, muito, a minha infância, perdido nos Andes, quando aquele avião caiu lá, no gelo, na cordilheira dos Andes, no meio da neve, história real, e um homem estava levando uma maleta cheia de dinheiro, cheia de dinheiro, e eles estavam morrendo de sede, os sobreviventes, precisavam de água, eles precisavam derreter o gelo para fazer água e beberem, mas eles não tinham papel para fazer o fogo, e aquele homem com a maleta cheia de dinheiro escondida, só que eles estão morrendo de sede, e aí? queima o dinheiro dele para tomar um copo de água, ou morre de sede? Eu assisti esse filme quando era menino, e eu falei, dinheiro é só papel, e ele finalmente abre a maleta dele, e eles conseguem queimar aquele dinheiro, derrete o gelo, e ele toma um copo de água, e ele diz, é o copo de água mais caro da minha vida, simplicidade das coisas, a gente pode viver com muito menos do que a gente tem, a gente pode desfrutar a vida com muito menos, o Foster diz que nós precisamos de um centro divino, de um foco, e ele diz assim, por nos faltar um centro divino, a necessidade de segurança, levou-nos a um apego insano, às coisas materiais, precisamos entender, que é psicótica, essa avidez que a sociedade moderna tem pela opulência, é psicótica, porque perdeu completamente o contato com a realidade, ansiamos possuir coisas das quais não precisamos, e jamais desfrutaremos, você já fez viagem, e você vai para um lugar, e quando você volta, você não usou nem metade das coisas que você levou, você já fez isso ou não? Você levou um monte de coisa, talvez eu precise, vai que está frio, vai que está calor, você leva uma mala pesadíssima, pesadíssima, já fez isso ou não? Aquela mala pesada, quebra a rodinha, aí você tem que carregar a mala, aí você tem que fazer aquilo, chega lá, você não usa nem metade das coisas que você levou, nem metade, tinha um colega, um amigo nosso, no tempo de mocidade, da juventude, a gente ia para os acampamentos, e naquele tempo, acampamento de jovem era acampamento mesmo, você levantava mão de barraca e dormia no chão, e esse colega meu, ele não levava nada, ele era espertão, ele não levava nada, levava mala, não levava nada, ele chegava lá e falava, você deixa eu usar a sua pasta de dente, deixa, você me empresta uma camiseta? Você me empresta, o rapaz só usava as coisas dos outros, ele não levava mala, ele não levava boa, você não tinha preocupação nenhuma, ele não tinha que ficar preocupado, de esquecer, de perder, de sujar, de nada, nada, ninguém, ninguém botava pasta na roupa dele, não tinha roupa, ele era o que mais divertia no retiro, um acampamento, você já parou para pensar, como a gente vai carregando, vai colocando coisas, e ele diz, ansiamos possuir coisas das quais não precisamos, e jamais desfrutaremos, até compramos coisas que não queremos, para impressionar pessoas das quais não gostamos, quando a obsolescência planejada é interrompida, a obsolescência psicológica assume o comando, faz-nos sentir vergonha de usar roupas, ou dirigir carros, até que se gastem completamente, os meios de comunicação de massa, convenceram-nos, de que não andar na moda, é perder o chão da realidade, é hora de despertarmos, para o fato de se conformar, a uma sociedade doentia, é adoecer, enquanto não enxergarmos, quanto nossa cultura está desequilibrada, nessa questão, não conseguiremos lidar, com o espírito de mamon, que vive dentro de nós, nem desejaremos, a simplicidade cristã, o espírito de mamon, essa psicose permeia, até mesmo a mitologia, o herói moderno, é o garoto pobre, que por esforço próprio, se torna rico, em vez de ser o garoto rico, que voluntariamente se torna pobre, e o Foster, diz o seguinte, mais ainda, a Bíblia trata, de forma constante e resoluta, do espírito de escravidão, gerado pelo apego idólatra, a riqueza, se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas, o coração, aconselho o salmista, o décimo mandamento, opõe-se a cobiça, a avidez por bens, que leva ao roubo e a opressão, o antigo sábio, compreendeu, que quem confia em suas riquezas, certamente cairá, Jesus declarou guerra, ao materialismo de sua época, o termo em aramaico, para riquezas é mamon, e Jesus o condena, por ser um Deus rival, por ser um Deus rival, muita coisa aqui maravilhosa, nesse livro, mas eu quero resumir, e dizer o seguinte, a simplicidade, a única coisa, que nos proporciona, reorientação suficiente, para que os bens materiais, sejam genuinamente, desfrutados, sem que nos destruam, sem a simplicidade, capitularemos, diante do espírito de mamon, predominante nessa era maligna, ou então, cairemos no ascetismo legalista, que não é cristão, ambas as posturas, conduzem a idolatria, e são espiritualmente, letais, e daí, ele volta, para o centro, do reino de Deus, e diz que, o foco, no reino de Deus, nos chama, a três características, da vida simples, da simplicidade, do cristão, primeiro, é quando a gente reconhece, que tudo que nós temos, é fruto, da bondade, e é dádiva de Deus, para nós, tudo, nós trabalhamos, nós amealhamos, mas quem nos dá, no fim das contas, é o próprio Deus, segundo, Deus é quem cuida, daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos, Deus é quem nos ajuda, a cuidar bem, sem colocar nessas coisas, o nosso coração, é confiar no cuidado, na provisão, na proteção de Deus, sobre os nossos bens, isso não nos torna irresponsáveis, nem imprevidentes, mas isso nos faz, vivemos, tranquilos e confiantes, Deus está cuidando, Deus vai cuidar, Deus vai suprir, e por último, o Foster diz, a marca, da terceira, atitude interna, da simplicidade, é que tudo aquilo, que nós temos, nós podemos colocar, à disposição, das outras pessoas, que precisam, da comunidade, que necessita, nós podemos partilhar, nós podemos ajudar, aquilo que Deus nos deu, não é somente nosso, Deus nos deu, para, socorrer, para repartir, para ajudar, esse é o estilo de vida, da vida simples, sem estarmos apegados demais, ontem, eu passei a tarde toda, das três horas da tarde, até as oito horas da noite, quase oito horas da noite, participando de um seminário, lá na igreja metodista, só tinha eu de fora, só tinha eu de fora, porque o pastor, veio de Guarulhos, para ministrar, um seminário, sobre igreja simples, é um livro, que está se tornando, um movimento, muitos pastores hoje, muitas igrejas hoje, chegaram à conclusão, que as igrejas, ficaram complexas demais, que as igrejas, estão complexas demais, e elas precisam voltar, à igreja, simples, simples como Jesus, simples como o Evangelho, simples como o discipulado, e ele ministrou lá, e deu muitas ideias, muita clareza, muita coisa, voltar para a simplicidade, nessa noite, eu quero perguntar para você, será que sua vida, está enrolada? Será que você é uma pessoa, complicada? Suas palavras, seguem aquilo que Jesus falou, seja sim, sim, não, não, ou você é aquele que enrola, ah eu vou, mas não vai, eu faço, mas não faz, ah, você fala um negócio, está pensando no outro, ah depois eu desmarco o compromisso, você vai enrolando, você vai empurrando com a barriga, você não é sincero, você não é direto, você não é claro, você não é assertivo, você vai se enrolando em negócios, e negócios, e negócios, e negócios, negócio enrolado, você vai comprando aqui, depois parcela no cartão, parcela no outro cartão, e você compra o negócio, você não precisa, ah, mas está todo mundo usando esse celular novo, eu estou com o celular velho, eu preciso comprar, aí você se enrola, você fica endividado, você começa a brigar com a mulher, a mulher começa a brigar com o marido, não, porque todo mundo tem, eu preciso comprar, aí você vai fazendo dívida, você vai parcelando, vai parcelando no cartão, joga a parcela, 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 e daí você está enrolado, você está endividado, você está escravizado, a Bíblia diz que dívida é escravidão, você vai ficando escravizada, escravizada das coisas, quantas camisas, quantas blusas, você tem no seu guarda-roupa, quanto pares de sapatos, ou tênis, quanto você tem? Pense, você tem aquilo que é suficiente, você tem aquilo que é necessário, que é básico, será que você poderia dizer, hoje eu estou satisfeito, tudo que eu vivi, tudo que o Senhor me proporcionou e me deu, eu estou satisfeito, eu estou alegre, eu sou grato, não preciso de mais nada, eu já tenho, eu estou suprido, é o Lu que está morando em São Paulo, sozinho, ele chegou em casa, agora de férias, nossa, aqui tem uma abundância de coisas, não, e vocês comem várias vezes, é mesmo, eu comem várias vezes, quantas vezes você come? Eu come três vezes lá, meu pai, eu quero comer cinco, seis, sete vezes, e você tem um monte de fruta, um monte de coisa, é muita abundância, perspectiva, perspectiva, a ideia é onde você está, como você olha, os relacionamentos humanos, relacionamentos conjugais, relacionamentos com as pessoas, e amizade de igreja, pessoas hoje que eles frequentam quatro, cinco igrejas ao mesmo tempo, e não se comprometem com nenhuma, e não frutifiquem nenhuma, e não se envolvem em nenhuma, não pastor, eu gosto da palavra dessa, eu gosto da oração daquela, e eu gosto do louvor daquela, é tudo complicado, você não tem igreja, não tem uma família, você não tem uma comunidade da fé, não tem fidelidade, não tem lealdade, não tem relacionamentos, vai complicando, complicando, complicando a coisa, quanto mais complexa a vida, mais ansiosa, parece, ela teve aquela sensação, que a vida, você perdeu o controle da vida, perdeu o controle, aí você vai ficando ansioso, você não sabe quanto você deve, você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe como fazer, você não sabe para quem você prometeu, você não sabe, e aí a vida vai assim, você coloca a ordem, voltar, a simplicidade de Jesus, ao centro divino, ao eixo de Deus, a focalizar em Deus, e na eternidade, a prioridade do reino de Deus, os valores eternos, o reino de Jesus Cristo, e a partir disso daí, os seus valores, serem construídos, as suas palavras, seus relacionamentos, sua comunhão, sua família, seus negócios, tudo focalizado, no reino de Deus, a partir daí, tudo fica fácil, tudo fica simples, tudo é mais fácil de resolver, quando se coloca, é assim, e assim, amém, vocês estão entendendo, você está ligado, já parou para pensar nisso, pense nessas coisas, assim, o que você está tão ansioso, que você precisa simplificar, e resolver, você tem que resolver, vai lá e fala, ah, mas se eu falar, ah, vai lá e fala, ah, vai lá e fala, vai lá e diz, vai lá e conversa, para de procrastinar, para de adiar, para de deixar para depois, para de ficar enrolando, acerta esse negócio, vai lá e faz, em nome de Jesus, no poder de Jesus, e na presença de Jesus, o foco, Mateus 6,33, buscar e pôs em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas, o reino de Deus, quarta-feira, eu ministrei aqui, sobre o reino de Deus, o reino presente, e o reino futuro, alguns irmãos, me pediram, para repetir de novo, aquela palavra, eu vou repetir outro dia, sobre o reino, que já chegou, e eu ainda não, e o reino de Deus, já chegou agora, mas eu quero, nesse momento, abordar, essa segunda parte, é que o reino, de Jesus, é um reino eterno, todos os reinos, desse mundo, passarão, todos os reinos, desse mundo, passarão, todos os regimes, todas as ideologias, todos, um monte já passou, os impérios, já passaram, outros vão passar, mas o reino, de Deus, é eterno, Jesus está falando, para os discípulos dele, para os súditos dele, os seguidores dele, que se submetem, ao reinado dele, ele diz, Senhor, eu me submeto, ao seu reino, ao seu reinado, e o reinado de Jesus, começa agora, já, o reino de Deus, começa já, hoje, aqui e agora, mas o reino de Deus, tem uma dimensão, eterna, 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 quem crê em mim, não morrerá, já passou da morte, para a vida, disse Jesus, o reino de Deus, transcende a história, o reino de Deus, transcende a vida, o reino de Deus, nos leva a viver, no chão da eternidade, agora, então Jesus fala assim, prioridade no reino, por que você tem que buscar, o reino de Deus, em primeiro lugar, sabe por quê? Porque Deus te amou primeiro, não fosseis vós, que me escolhessem, mas eu vos escolhi, eu vos amei primeiro, e tudo que você faz, é resposta ao meu amor, por que o reino de Deus, tem que ser em primeiro lugar? Porque Jesus serviu primeiro, porque Jesus deu a sua vida primeiro, Ele veio ao nosso encontro, por que o reino de Deus, tem que estar em primeiro lugar? Por causa do amor de Deus, por que Jesus fala? Porque Ele cuida, porque Ele sabe o que você precisa, antes de você falar, porque Ele alimenta as aves, Ele veste os lírios, a simplicidade de Jesus, Jesus nos impressiona, com as vestes de Salomão, com a São Paulo, fecha o Ique, Jesus se maravilha, com a criação de Deus, com a provisão dos pássaros, com a beleza dos lírios, com aquilo que Deus criou, Jesus se maravilha, veja a simplicidade do olhar, no olhar de Jesus, os lírios são mais belos, que as roupas caríssimas de Salomão, por que o olhar de Jesus é simples, por que o reino está em primeiro lugar, por que o reino, é a dádiva, é a graça, é a bondade de Deus que fez, e assim como Deus cuida, das aves, como Deus veste os lírios, Ele vai vestir você, confie, creia, coloque o foco, viva para o reino, e o reino de Deus é, é eterno, eterno. Essa semana, aconteceu uma tragédia na nossa cidade, pessoas próximas de nós aqui, e é quase aquilo que os americanos chamam de tempestade perfeita, e a gente orou hoje de manhã, e vai orar pela família, pela uma fatalidade, um jovem, foi discipulado por mim, foi batizado aqui na igreja, cumprindo o sonho dele de ser policial civil, celebrando no churrasco a sua família, pediu a irmã, que também frequentou a nossa igreja aqui, para filmar ele com a arma, como policial, e a arma disparou, e atingiu o pescoço dela, e ela faleceu, uma tragédia, eu estive lá no velório, estive com ele, orando com ele, toda a família destroçada, e os nossos corações também. quando eu li essa notícia, quando eu fiquei sabendo disso, eu lembrei, de um texto bíblico, que eu ouvi uma vez, o Caio Fábio contando, quando o irmão dele morreu, num acidente de carro, ainda jovem, e trouxeram a notícia, para a mãe dele, a dona Lacy, e quando ela recebeu a notícia, ali no desespero, ela abriu a Bíblia, e a Bíblia dela caiu em Isaías 57, que diz que Deus leva o justo, antes que venha o mal, e ele entra na paz, foi esse texto que eu compartilhei lá, com eles, e eu lembrei também, e é por isso que eu quero, nessa segunda parte dessa mensagem, focalizar nesse aspecto, o reino de Deus, é o reino da eternidade, da eternidade. O mesmo Caio Fábio, respondeu uma carta de uma mãe, em 2009, eu sei que o Caio Fábio é polêmico, tem umas opiniões heterodoxas, mas assim, não posso negar, ninguém me influenciou mais, no planeta Terra, do que ele, ninguém, eu não sou quem eu seria hoje, se não fosse o Caio Fábio, e o filho dele, também foi atropelado, aos 22 anos de idade, o filho dele, foi atropelado e morreu, e uma tragédia, também abateu a casa dele. Em 2009, uma senhora, da igreja presteriana, da igreja presteriana, de Anápolis, escreveu uma carta, para ele, e, e essa carta, o que o Caio Fábio, respondeu para ela, poucas vezes, eu consegui ler algo, tão, tão, profundo, tão real, e tão verdadeiro, se alguma vez, ele foi inspirado, pelo Espírito Santo, essa vez, como ele respondeu, essa carta, é dura, mas é verdadeira, eu queria, que você me acompanhasse, nessa leitura, eu vou ler aqui, eu quero, que você me acompanhe, nessa leitura, eu vou ler, a carta, da mãe, eu vou ler, a resposta, que ele escreveu, não é a resposta rápida, mas é bíblica, e eu quero, ler com você, para você, porque todos nós, estamos chocados, com isso, eu quero ler, eu quero, que você acompanhe comigo, por favor, querido pastor, eu sou uma mãe, que acaba de perder, uma filha linda, maravilhosa, de 26 anos, com apenas, cinco meses de casada, hoje, faz sete dias, que a perdemos, ela era, poesia, cor, música, e sensibilidade, nós somos, uma família, que conheceu Jesus, quando as nossas, três meninas, tinham entre três, e oito anos, passamos por grandes, lutas e desafios, e congregamos, na igreja presbiteriana, do setor sul, de Anápolis, com o pastor, Ronaldo Cavalcante, quarta-feira passada, por volta das três horas, meu marido, me falou, que tínhamos que ir, para Goiânia, porque a nossa filha, do meio, a Poliana, tinha desaparecido, as minhas pernas, sumiram, mas eu levantei, e entrei no carro, para ir para Goiânia, pois ela morava lá, e estava casada, e feliz, apenas com 26 anos, era a publicitária, mais conhecida da cidade, por causa da sua alegria, e capacidade, de incentivar empresários, a acreditar, em seus próprios negócios, os homens da família, foram para a delegacia, e nós, as mulheres da família, ficamos 30 horas, orando, clamando a Deus, esperando o pedido, de resgate, tendo em vista, que o carro, já havia sido encontrado, com seus pertences dentro, e o mesmo, havia sido queimado, para pagar provas, e digitais, dificultando o trabalho, da polícia, oramos sem cessar, e ouvimos, e lemos a palavra, e tivemos a certeza, de que o resgate, seria pedido, e esperamos, que ela voltaria, para nós, e com sua tremenda, capacidade poética, e criativa, e como uma menina, apaixonada por Jesus, ainda escreveria um livro, para promover, quebrantamento, e conversão, em muitas vidas, a única palavra, que eu queria ouvir, nessas 30 horas, de vigília, e emoção, aflição, e angústia profunda, era, a encontraram, um toque, de telefone, com o pedido, de resgate, finalmente, alguém entra, naquela casa, onde estávamos, amigos e parentes, amontoados, na sala, escorregando, do sofá, para o chão, então, ouvimos a show, mas foi encontrada, morta, com dois tiros, acabei de ler, sobre o amor do pai, que agradece a Deus, por saber, que seu filho, para ficar livre, desse mundo, tenebroso, chamado por Jesus, não consigo, nesse momento, ter esse sentimento, de gratidão, porque tendo certeza, de que não era esse, o desejo dela também, nós todos, estávamos fazendo, uma campanha de oração, e eu sei, quais eram os planos dela, para o futuro, planos de paz, de criação, de crescimento, para que o mundo conhecesse, o talento gratuito, que Deus lhe deu, não posso considerar, que a minha não aceitação, é egoísta, ela queria viver aqui, com seu querido marido, a lua de mel, que a esperou, por oito anos, ela queria ter filhinhos, e levá-los, para jogar bola, com o avô, que não teve meninos, só meninas, ela queria realizar, sonhos comunitários, no ano passado, ela criou um site, para movimentar, os internautas, a fazerem, boas ações, e registrarem, seus depoimentos, nesse site, e agora, eu entendi, a resposta, que deram, para voltar a falar, com Deus, mas voltar a falar, com Deus, está difícil, demais, ainda não sabemos, quem foi o sujeito, que atirou nela, mas eu não posso acreditar, que foi vontade de Deus, se foi o ódio, do inimigo, das nossas vidas, eu pergunto, por que Jesus, deixou assassinos, interromperem, a caminhada, de uma mensageira, de Deus, essa é só a carta, certo, agora, a resposta, minha amada irmã, graça e paz, do meu ponto de vista, Adão, não deveria ter pecado, Caim, não deveria ter matado, Abel, os filhos de Caim, não deveriam ter construído, Babel, Cão, não deveria ter abusado, da nudez, do seu pai, Noé, Abraão, não deveria ter gerado, filho, de sua serva, Há, Jacó, não deveria ter enganado, Isaú, e nem Isaú, deveria ter trocado, a bênção, por um prato, de lentilhas, os filhos de Jacó, não deveriam ter traído, José, Moisés, deveria ter entrado, na terra de Canaã, a filha de Jefté, não deveria ter sido morta, pelo voto do pai, Sansão, não deveria ter morrido, daquele jeito, Davi, não deveria ter surtado, nunca, e por isto, não deveria ter perdido, nenhum filho, Isaías, não deveria ter sido, cerrado, pelo meio, a mulher de Ezequiel, não deveria ter sido morta, como parábola, para ensinar os incrédulos, José, não deveria ter sido, tão infeliz, no casamento, os inocentes, deveriam ter sido, poupados, em todas as chacinas, nenhuma criança, deveria ter morrido, pela ambição dos adultos, nenhuma mãe, jamais, deveria ter, comido, seus filhos, no auge da fome, João Batista, não deveria ter vivido, vida longa e honrada, deveria ter vivido, vida longa e honrada, ao invés, de acabar sem cabeça, em razão, de uma moça bonitinha, Jesus, o verbo, a palavra, não deveria ter sido, morto, a ressurreição, não deveria ter sido, tão discreta, os apóstolos, como Tiago, irmão de João, não deveriam ter sido, mortos, por nenhum capricho, e todos foram, Paulo, não deveria ter sido, morto, justamente, quando os cristãos, mais precisavam dele, milhares de testemunhas, também, nunca deveriam ter morrido, uma morte sem sentido, banal, enquanto os maus prosperam, enquanto a injustiça, foge do juízo, enquanto a verdade, é pisoteada, enquanto a maldade, se torna poder, enquanto gente boa, some, sem explicação, sim, entregue, a minha visão menor, do que a de uma meba, e mais egoísta, do que eu mesmo, consigo discernir, a profundidade do egoísmo, eu poderia consertar o mundo, impedir todas as injustiças, ajudar Deus a ser Deus, determinar o melhor para o mundo, para os meus filhos, para a minha vida, enfim, eu entregue a mim mesmo, seria tão cheio de boas ideias, que ninguém, que eu amasse, morreria, sim, ninguém, e se morresse, seria com o meu consentimento, entendimento, compreensão, e apoio a Deus, na sua soberania, ah, se eu fosse o Deus, do mundo, ninguém morreria, ou então, ninguém que eu gostasse, da minha casa, certamente ninguém morreria, não enquanto eu estivesse vivo, eu, todavia, há muito aceitei, e vi que de fato, não vejo, percebi que de fato, não destino, entendi minha limitação, de entendimento, constatei, que meu melhor amor, é ainda por mim mesmo, e por meus sonhos, aprendi que os meus amores, são meus, e por minha causa, pois morre o vizinho, e não sinto, morre o jovem da esquina, e logo esqueço, milhares são vitimados, e eu apenas lamento o mundo, o mundo acaba, em vários lugares da terra, e eu agradeço, que não seja aqui, e aqui, é onde moro, vivo, e aqui, não posso conceber, que aconteça, o que no mundo inteiro, acontece, o que não dá, é para sofrer, em nome de sua filha, os sofrimentos, que ela, não está sofrendo, sim, pois você, queria ver a sua filha, casada, e feliz no casamento, tendo filhos, se realizando profissionalmente, esses são os seus sonhos, e um dia foram os dela, mas saiba, agora, já não são, mais sonhos dela, mas apenas seus, por e para ela, hoje, para ela, o melhor marido, é névoa, perto da glória, a melhor lua de mel, é amarga, se comparar, da alegria dela, os filhos mais lindos, são miragens, quando comparados, aos encontros de amor, que ela está tendo, as realizações profissionais, que lhe orgulhariam, hoje, agora, para ela, são as canseiras, e os enfados, que cessaram, o problema, é que você, não teve tempo, para se realizar nela, é claro, que a dor, é indescritível, e ninguém, pode dizer, que não conheço, tal dor, mais de uma vez, todavia, é como o pai, que perdeu o filho, como o filho, que perdeu o pai, como o irmão, que perdeu o irmão, como o amigo, que já perdeu, milhares de amigos, que lhe digo, que os meus sentimentos, seriam todos, como os seus, não fosse o fato, de que discernir, faz tempo, que a maior dor, dos enlutados, é ainda, egoísmo, pelo outro, cuja alegria, está plena, mas não, a nós, e também vi, que tais sentimentos, são todos, o resultado, de minha vontade, de me ter, nos meus filhos, de me reproduzir neles, e assistir, tal fato, ou seja, descobri, com toda honestidade, que minha frustração, era não poder, gozar a vida, neles, nos que foram, entretanto, hoje, o que lhe digo, parece sem coração, e fácil de dizer, mas não é, o que é então, que me faz dizer, o que digo, ora, é a simples coerência, com a fé, que professo, é a simples coerência, com Jesus, é a simples coerência, com a existência, que mata homens, dos quais o mundo, não é digno, é coerência, com João Batista, que não era inferior, ao meu filho Lucas, e mesmo assim, morreu por um capricho, o que posso lhe dizer, é que somente, a transcendência da fé, que se projeta, para a vida que é, sim, somente tal poder, pode nos fazer, vencer tal dor, a qual, por mais legítima que seja, sempre mistura amor, e egoísmo, sempre mistura fé, com privilégio, sempre crê, que a vida eterna, é uma belezinha, apenas para quando, a gente estiver caquético, leia os evangelhos, e veja se é justo, você pensar, que a vida dos discípulos, de Jesus, esteja para além, da calamidade, sé que no momento, minha resposta, chega a você, como vinagre na ferida, infelizmente, no entanto, não tenho, consolações vazias, e nem digo a ninguém, o que Jesus jamais disse, Jesus nunca, consolou ninguém, dizendo, que pena, tão novinho, na realidade, ao olhar o mundo, mais, creio, e internalizo, como verdade, a declaração, que diz, que é preciosa, aos olhos do Senhor, a morte, dos seus santos, o que eu digo, você não entende agora, mas compreenderá depois, é justo e sadio, chorar os nossos amados, o que não é certo, é perguntar, por que em mundo, que mata tanto, todos os dias, gente que amamos, também possa, e venha a morrer? Além disso, o fato, de ter sido um sequestro, seguido de assassinato, do ponto de vista, de Jesus, não muda nada, posto que lhe tenham falado, das desgraças, e maldades, praticadas por Pilatos, em Lucas 13, ou do acidente idiota, na torre de Siloé, e a tais narrativas, ele não acrescentou, nada em especial, visto que dele, não se tenha havido, um ó, ou um o, ou um que coisa, não, ele apenas disse, se não vos arrependeres, todos igualmente, perecereis, o fato, é que Jesus, não tem misericórdia, e pena, por ninguém, que esteja partindo, desse mundo, para a morada, do pai, você teria? Sinto saudades, choro, abraço as memórias, beijo meu filho, no meu coração, todos os dias, mas não o traria, de volta, se pudesse, sim, jamais, desejaria a ele, tal maldade, de tê-lo de volta, a esse mundo, uma vez, que dele, meu filho, esteja livre, para sempre, você acha mesmo, que o sucesso, publicitário, é para comparar, com o nome dela, publicado, no livro da vida? Seu olhar, está enterrado, nesse mundo, e por isso, fica impossível, hoje, para você, o alegrar-se, na glória, de Deus, entretanto, eu lhe digo, se tais perdas, não nos projetarem, para Deus, pelo menos, pelo afeto, eternizado, por filhos, que já se foram, para a casa eterna, pergunto, quando, então, se amará, a eternidade, ainda, vivendo, nesse mundo? Será que, um crente, só deseja, e celebra a eternidade, quando o câncer, já comeu, tantos órgãos, que a dor, é tão desesperadora, que a pessoa, quer ir para Deus, não por Deus, mas, apenas, para ficar livre, da dor? É mesmo assim? Deus, é apenas, uma alternativa, ao desespero, da dor, sem cura, nesse mundo? Ora, se é assim, Deus ainda, não é amado, por nós, chore, 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 pois dói demais, mas chore, enquanto vê, sua filha em glória, e portanto, ao chorar, chore por você, e não por ela, posto que, se ela, visse você, lamentando, a glória dela, ela lhe diria, mãe, você não viveu, para minha felicidade? Então, por que se entristece, com minha plenitude em Deus? Além do que já disse, não tenho nada, para dizer a ninguém, nem a você, minha amada irmã, no evangelho, e no luto, entretanto, sei, que somente, o Espírito Santo, pode tornar alguém, apto, para discernir, e se consolar, com tais, realidades invisíveis, oro por você, e pela sua casa, oro pelo seu genro, oro, para que vocês, se gloriem, na esperança, da glória de Deus, conforme se mande, que seja, para quem de fato, crê em tudo, que confessa, como fé, em tempos, de bonança, receba meu amor, e minha solidariedade, nele, que ama nossos filhos, mais do que em nosso egoísmo, a gente consegue conceber, o que seja, amor, o que seja amor, nós somos seres, da eternidade, irmãos, se a gente, não transceder esse mundo, nós somos os mais infelizes, toda morte, tem que nos lembrar, que a eternidade, que a glória do Senhor, é o nosso lar, é o nosso destino, é o nosso chamado, isso que nós devemos crer, sempre, vamos orar, fecha os seus olhos, tudo aqui nessa terra, é rápido, é passageiro, é efêmero, a riqueza, o ladrão rouba, os metais, a ferrugem corrói, só a nossa alma é eterna, imortal, nós devemos estar preparados, e ansiar pela morada eterna, pela glória do Pai, pelo lar celestial, ore ao Senhor, Senhor, estou preparado, será que eu estou amando, as coisas desse mundo, e não o reino eterno de Deus, feche os seus olhos, e ore, nosso Deus, nosso Pai, ajuda-nos a, olhar para além, da vista, além do que se vê, do que se pega, possamos crer no Evangelho, que é eterno, na vida eterna, no reino eterno, que a nossa leve, momentânea, tribulação, produz para nós, eterno, o peso de glória, de que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação, mas Jesus está vivo, Senhor, enche o nosso coração, com a esperança da glória, tira os nossos olhos, nos reinos desse mundo, tira os nossos olhos, Senhor, nas glórias desse mundo, que nós possamos contemplar, a glória eterna, revelada em Jesus Cristo, que o nosso foco, a nossa direção, o nosso objetivo, o nosso valor, seja o reino de Deus, que permanece para sempre, que possamos crer, que aquele que está em Cristo, não morre mais, mas vive eternamente, aleluia, Senhor, que o nosso coração, esteja posto, nas coisas do alto, nas moradas celestiais, que o nosso coração, esteja nos tesouros celestiais, em nome de Jesus, porque nós sabemos, que nada pode nos separar, do teu amor, nem a morte, nem a vida, quem foi comprado, pelo sangue de Jesus, é dele, e vive eternamente, já entrou na glória, já entrou na plenitude, já está naquele lugar, que não sofre, não sofre, não chora, não tem pecado, nem doença, já entrou na vida eterna, Senhor, nessa noite, se há alguém aqui, que ainda não tem segurança, da solução, que ainda não tem certeza, da vida eterna, em Jesus Cristo, que cada um aqui, possa se entregar, possa se confiar, em ti, entregar-se nas tuas mãos, e deixar, ó Deus, de seguir o curso, desse mundo efêmero, e andar, Senhor, na trilha da eternidade, para a glória de Deus, Senhor, opera nesse lugar aqui, nós não estamos livres, ó Deus, mas que estejamos, com o coração pronto, pronto e preparado, firmados no reino eterno, inabalável, destrutível, imatável, que é o reino de Deus, porque para nós, a morte já morreu na cruz, e a morte se tornou um portal, quando você fecha os olhos aqui, você abre, diante da glória eterna, aleluia, consola, conforta, anima, anima, encoraje os teus filhos, para pregarem o Evangelho, Senhor, e que, possamos viver, com essa fé inabalável, no teu amor, maravilhoso e glorioso, consola aquela família ali, Senhor, dê a eles, essa derramada, do Espírito Santo, socorre Senhor, socorre Senhor, aquela família, socorre com teu amor, com a revelação, da tua graça, com a manifestação, da tua presença, com os valores do Evangelho, implantados, impregnados, no coração, socorre aquela mãe, socorre o Léo, socorre o pai, o irmão, carrega aquela família, Senhor, que eles sejam, carinhosamente, carregados por ti, e que o Senhor, na sua soberania, gloriosa, no seu mistério, dos seus desígnios, possa ainda, transformar esse mal, em algum tipo de bem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e obrigado por aquela menina, que já partiu para o lar celestial, que o Senhor leva o justo, antes que venha o mal, e Ele entra na paz, Ele entra na paz, anima, encoraja, fortalece, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos olhar para Jesus, e andarmos seguindo o reino de Deus, que não depende, Senhor, das coisas dessa terra, mas tem um rei, que governa, que dirige, que reina, que venceu a morte, o diabo, o inferno, que vai concretizar, os teus planos, e os teus propósitos, que são maiores, e melhores, ouvimos a tua palavra, eu sei, os pensamentos, que eu tenho, para vocês, e não é pensamento, de mal, mas é o pensamento, de paz, e de bênção, nós cremos no teu amor eterno, e por isso estamos gratos e seguros, e vivemos assim, em nome de Jesus, amém, amém.